Olá meus amados irmãos em Cristo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Orações e Palavras Poderosas. Estou emocionado por estarmos juntos para mais uma experiência de conexão espiritual. Hoje, trago para vocês uma poderosa mensagem que certamente tocará os corações e iluminará os caminhos. Hoje vamos orar juntos a poderosa oração para São Sebastião. Antes de começarmos, convido todos a deixarem seus pedidos de orações e testemunhos nos comentários abaixo. Peço também para que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum momento especial. Pois é muito importante para nós levarmos estas palavras de fé e amparo para outras pessoas. Preparem-se para uma imersão profunda no universo das orações e palavras que transformam vidas. Estão prontos para essa jornada? Então vamos lá! Poderosa oração de São Sebastião Ó São Sebastião, mártir valente, protetor contra o mal, peço tua intercessão. Que tua coragem diante das flechas inspire minha resistência aos desafios. Protege-me com tua força sobrenatural, formando uma barreira contra qualquer mal. Que a luz divina que emana e dissipe toda a escuridão ao meu redor. Padroeiro contra a peste, fome e guerra, rogo tua proteção. Afasta doenças, suprime a fome e dissipa as sombras da guerra. Concede-nos a graça de vencer essas adversidades e alcançar a paz almejada. São Sebastião, modelo de coragem e devoção, abençoa a cada passo do meu caminho. Que eu enfrente os desafios com fé inabalável, confiando na proteção divina que obtiveste. Que tua intercessão seja minha fortaleza nos momentos de tribulação, testemunhando a vitória da luz sobre as trevas. Amado São Sebastião, que tua bênção esteja presente em minha vida. Que tua força, fé e proteção afastem todo o mal, guiando-me pela paz e prosperidade. Que esta oração alcance os ouvidos do Altíssimo, e que tua intercessão seja resposta às minhas súplicas. São Sebastião, mártir corajoso, que enfrentaste as flechas com fé inabalável, peço por tua intercessão contínua em minha jornada. Fortalece minha fé diante das adversidades, capacitando-me a enfrentar desafios com a coragem que demonstraste ao ser amarrado a uma árvore e atravessado por flechas em nome da fé. Padroeiro da saúde, da justiça e da proteção divina, peço por tua influência protetor em minha saúde física e espiritual. Livra-me de doenças que ameaçam meu bem-estar e concede vigor para seguir o caminho da retidão. Que tua luz guie meus passos, afastando as sombras que possam obscurecer minha jornada. São Sebastião, guardião contra a fome que assola os necessitados, peço por tua bênção sobre aqueles que sofrem privações. Inspira-nos a compartilhar generosamente nossos recursos, para que todos possam saciar sua fome e viver com dignidade. Que tua influência alcance os corações dos poderosos, motivando-os a agir em prol da justiça social. Na senda da paz, onde guerreiros buscam reconciliação, invoco tua presença, São Sebastião. Que teu manto protetor se estenda sobre regiões marcadas pela violência e conflito, transformando corações endurecidos em agentes da paz. Suplico por um mundo livre da fúria da guerra, onde a compaixão e a fraternidade prevaleçam. Amado São Sebastião, nesta prece, clamo também por tua proteção contra todos os males que possam assediar minha vida. Que tua guarda divina me envolva, formando um escudo invulnerável contra diversidades conhecidas e desconhecidas. Que tua intercessão constante seja um amparo nas horas de aflição. Que esta oração, seja elevada aos céus e alcance os ouvidos do nosso Deus, e que tuas bênçãos nos conduzam à plenitude da graça divina e à realização da promessa de dias melhores. Em tua honra e com profunda devoção, eu faço esta oração, confiando na tua intercessão constante. Amém. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo a este momento especial no canal Orações e Palavras Poderosas. Espero que as mensagens tenham ressoado em seus corações. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e claro, se inscrever para receber mais inspirações espirituais. Continuem buscando a luz, e nos vemos no próximo vídeo. Muita paz e gratidão a todos. Até breve.